E aí pessoal do YouTube, sou o David Tech e hoje vou trazer mais vídeo pra vocês E no vídeo de hoje eu vou ensinar como exibir o percentual de bateria no LG L50 A gente vai aqui em cima, em cima vai nos ajustes que são nossas configurações E vamos procurar aqui, bateria Clicamos, foi aplicativos, clicamos em bateria e aqui na cara vai aparecer Percentual na bateria, na barra de estado, na barra de notificações A gente clica e lá em cima apareceu 25% Espero que vocês venham no vídeo, muito bacana, muito bom, não posso imitar outros canais Então percentual da bateria na barra de estado, tá bom? Eu vou deixar porque isso é muito bom, então vou deixar logo aqui porque eu sei isso Então espero que vocês tenham gostado, se gostou, perdão Deixa o like, favorito, vim, inscreva-se no canal Sou o David Tech e eu tudo sobre tecnologia e informação, porque conhecimento é tudo Qualquer dúvida do aparelho é só escrever pra mim nos comentários Falou galera, até o próximo vídeo, tchau!